Música Hello there! E aí gente que é a Júlia E aqui é o Daniel E é com muito prazer que trazemos de volta o quadro Sessão Tortura Muito prazer pra uns, muita dor no fiofalo pra outros, né? No caso eu, que vou sentir a dor Ah, Júlia Sentir a dor Vou me vingar, da última vez ela me fez jogar um jogo de terror E todo mundo sabe que eu não tenho medo, né? E pra me vingar então eu decidi fazer uma Sessão Tortura muito especial, cara Porque nós vamos usar um jogo extremamente tenso Mas nós vamos usar ele original, velho Direto do Super Nintendo Super Ghosts and Ghosts Bacana, hein? Eu não conheço muito o jogo, eu vi pouca coisa Já jogou em alguma vez? Não, nunca joguei E o que eu vi sobre ele não me agradou muito, né? Passa as honras? Não, porra Olha que maravilha, cara Poxa, esse jogo é um dos jogos mais interessantes da Capcom Porque ele rendeu aí vários jogos E todos tem a dificuldade extremamente elevada Se fodeu E olha aí, estamos gravando direto do Super Nintendo com a nossa El Gato Por isso talvez pode ser que o jogo tenha um certo chiado do fundo Mas é do próprio Super Nintendo aí, não tem muito o que a gente fazer Sim, e é legal assim, porque dá aquele sentimento nostálgico Talvez eu não fique tanta raiva porque eu estou dando esse controle delícia Né? Puts, sem dúvida, cara É, vamos ver Super Nintendo é vida Ó, o efeito de Mount Seven chegando perto do castelo Capiroto logo na minha mulher É o satanás chegando Sai daqui, capiloto Ele é peludão, né? O capiloto Capilão Ai, Sir Arthur Ó, você que gosta muito de zumbis, ó Vai gostar do tema do jogo Adoro Ai, ai Sai O pulo do jogo é a maior dificuldade, cara Porque uma vez que você está no ar Você não consegue controlar a direção que você vai mais Uh Então tem que tomar muito cuidado Esses potes não dão sempre item Talvez esse baú provavelmente saia um mago aí Te foda Ah não, foi a arma Cuidado Não, filhas dos éguas Não, mas tudo bem Depois que você tomou o primeiro hit O Arthur fica só ali cuequinho Olha lá Que bonitinho E tomou mais um hit Morre, hein E pra recuperar a armadura é muito Ah, filho da puta Essa arma é muito ruim, tá ligado? Tem gente que gosta muito dessa arma Mas eu acho ela muito bosta Porque os tiros vão pra cima Tá ligado? Você tem que abaixar pra bater É E quando você morre você mantém a arma Então, cuidado Se sair de novo aquele baú Provavelmente não vai ser outra arma Pode ser que seja um feiticeiro Então toma cuidado Você já quebra o baú e continua atirando Se for feiticeiro dá pra você matar Rapaz, a ventania aqui na cidade Tá bruta Sai de perto de mim, seu filho de uma égua Ó, matar os monstros não acontece nada Então, se você passar por eles Não, mas eu tenho que passar, né? E quiser vazar Isso é pontinho Ai, 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 ai Ai, ai Nossa, eu achei que ia escapar Babei até, velho Olha aí como a arma é filha da puta, cara Ai, 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 ai Esse... A primeira vez que eu vi esses... Ah, você trocou de arma Você voltou Cuidado Não, não Vai atirar pra cima, filho da puta Arthur retardado Ele não atirou pra cima Ai, Jesus Pula o caralho Ele pula assim, velho Uma merda Pula reto Arrombado A primeira vez que eu vi esses caixões Saiu no chão Foi em Rockman 7, cara Tem uma fase que é... Por que eu tenho que passar por cima E eles passam reto? Porque os inimigos são malandrões Malandrões Ah, eu quero ponto Então, eu tenho uma dica Se esses pontinhos caírem no chão E você vê outro cara com um negócio desse E você quiser trocar de arma Não pega o ponto Porque quando tem um ponto no chão A probabilidade de cair outro ponto é menor Aí vira uma arma Saca? Mais ou menos Eu tô entendendo muito bem Não Caralho Não é penico, não Eu não entendi nada que você falou, velho Na boa A concentração da menina Level monstruoso Vai pra frente Vai pra frente Isso Nossa senhora A menina é doida A menina é doida Cuidado A menina é doida, rapaz Aí, a tocha A tocha não é tão boa É tipo, é boa Mas ela não vai reto Os inimigos tem que estar perto, saca? Vai pra frente Sai daí Sai daí Slow, slow, slow Não pula Não respawnou o lobo Esse é aquele que eu tinha pego É o que eu tiro e vai pra cima Então deixa Ó, o melhor jeito é passar por cima desse cara Isso Porque ele é chatão de matar Pula e atira Pula, pula Não Dá pra você pular só pra cima Atira, atira, atira Ah, filho da puta Mas eu sabia que ele morria Tem que tirar na cabeça, Ju Eu acho Eu acho não Tenho certeza Que delícia Cara, o grande segredo desse jogo é a paciência, cara Porque tem muito inimigo O pulo tem que ser mil e mil Ó, para Pula e bate Pula e bate Isso Aí, viu? Só não ir na freneticidade Cuidado Vem pra trás um pouco Não, não Não dava, não dava, não dava Nossa Caralho Todo mundo na expectativa de ver se ia escapar Cara, todo mundo no cu esse jogo, caralho Tá difícil? Não Por que que a pessoa joga um negócio chato desse? Cara, na verdade, tipo, chato é pegar a manha Depois que você pega a manha, cara Passar esse jogo é muito, muito bom Cara, é muito podre Esse pulo Tem demônio no cu dele É o grande diferencial do jogo, cara A dificuldade Ele é famoso até hoje por causa dessa porra Por ser tão difícil E a versão do Super Nintendo Há quem diga que não é a versão mais difícil, cara Eu acho ela muito tensa também É nada Nossa, é, pula Aí Calma, vem pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Ou por aí Deu certo Aí, aí, matou Continua atirando enquanto você quebra o negócio Ah, veio a arma, tudo bem Pô, mas só tá vindo as duas, mesmo a arma Ah, só porque eu falei Pegou a tocha Ó, joga a tocha aí Joga, joga, joga A tocha é boa contra esses bichos Aí viu como funciona Ela vai um pouquinho pra frente E depois o fogo vai, assim É ruim pra quem tá Com os bichos que estão longe Mas depois que chega perto Ela é bem forte Filha da puta Para de voltar, Júlio Daniel, não tem o que fazer Eu vou voltar Passa por baixo nele Passa por baixo Se eu precisar, eu vou voltar E viu Vou rir, a culpa foi toda sua Não, você que não sabe jogar Ah, você não funciona Joga aqui, ó Pior que o Jota me desafiou Caraca A jogar esse jogo no desafio Acho que de uma vida Caralho Eu acho o jogo assim Mais difícil que Cat Mario, por exemplo Tá ligado Porque Cat Mario Depois que você pega a moral De onde tá as armadilhas Você não morre mais Mas isso aí, cara Por mais que você saiba jogar Tem hora que dá bosta Tá ligado Porque o pulo E as mecânicas são muito Muito Diferentes Oi, oi Filha da putinha Faz que em cima aqui Me chogou Seu retardado Caralho Tô muito burro Mas ele tem problema Ele pesa pro lado A bola esquerda é mais pesada Que merda, Edson Que que acontece, véi Caralho Ai, Júlia Você não chegou nem na metade Da primeira fase, véi Vem aí Você quer vir jogar aqui, ó Então eu tava falando Eu ainda vou ter que fazer Esse desafio Que o Jota Certo, você se foda muito Nesse jogo, véi Quando tu olha e chegar Tu vai queimar Tu vai queimar Goletão a puruluca no inferno Por cima do bichão lá Vaza Vaza, vaza, vaza Isso, isso Aí Partiu Filha do demônio Vai tomar no cu Cuidado, cuidado Você vai entrar Vai ter que pular e matar Fá Te fudei Vai tomar Eu também tô com uma tocha Caralho Eu mato fogo com fogo 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 verde Ah, verde sou o Daltônico agora Fogo azul ainda Azul do Neu Pelo amor de Deus Não sei a diferença Pra mim o chão é todo rosa O fogo é verde E a armadura é dourada Ah, lança de volta Ah, vamos com ela, né? Ah, ela é boa Ah Cagada Nossa senhora Sai todo mundo Suas merda Que foi isso? Olha, a última vida Agora você vai conseguir ir bem longe Pula por cima Agora calma Muita cautela Muita cautela Calma Isso Ah, ele pulou junto Filho do demônio Cachorro de caralho Caralho Abaixa e atira Meu Deus Mirado, cara Chupando manga Quando for assim Só pula pra cima mesmo Mas ele que foi sozinho Esse burro Ah, então aconteceu Caralho Puta Vai se foder Calma, meu amor Cai toda hora, véi Esse fogo Mãe Mãe Não Não Se eu te entrar num pulo só Ficando nervosa, véi Sério? Nem dá pra ver Você tá jogando muito bem, viu? A primeira vez que eu joguei Eu fui muito pior Ah, esqueci ele, essa merda Então vai embora, reta Mata Holy shit Ai, meu Deus Vou morrer Vou morrer, vou morrer Esse é o Sessão Tortura, pessoal Você se sentiu bem jogando esse jogo, Julia? Eu pareço bem Então essa é a ideia desse quadro Eu sei que quando for A vez dela se vingar Eu vou tomar muito no meu rabo Nem pega, cara Você tá com a melhor arma Eu vou tomar muito no meu rabo Então eu abuso mesmo Eu quero ver a Julia sofrendo aqui Esses joguinhos fáceis Mas ela joga demais Tem hora que dá umas cagadas Que eu vou te falar, hein? Tomar no cu Ela tem que dar uma cagada Às vezes, né? Cara, Super Goals and Goals Fica aqui, então A nossa indicação Se você gosta de desafios Caso você não conheça esse jogo Que eu acho muito difícil Que é um grande clássico aí Deixa aquele joinha favorito Se você gostou de ver a Julia sofrendo aqui Tomando muito no brioco Como diz nosso cripto Pai Troll Nossa, boa Você chegou na par da água Você ganhou uma vida, velho Caraca Ó, você vai ter que ir E vai ter que subir num pilar desse Porque vai vir uma onda Vai destruir o chão Então você vai direto E quando você vê um pilar Você pula e fica em cima dele Beleza Vai, vai Pula e fica em cima dele Isso Fica Boa Atira na Aí Não Pegou Pegou mesmo a baixada Poxa vida Achei que não ia pegar É, e se você é a primeira vez Que vem aqui no canal Conheceu a gente por esse vídeo Se inscreva, cara E dê uma olhada nos nossos outros vídeos Tem muito conteúdo legal Tem bastante coisas com curiosidades Listas bem diferentes E gameplays bem diferenciadas Com nós dois Zoando pra caralho Exatamente É isso aí A gente se vê num próximo vídeo Então Se você quiser ver outros vídeos De gameplay Só gameplay Dá uma passadinha no canal Spawn ao vivo Caralho Você conseguiu subir num bagulho Nem sabia que dava Isso aí Um beijo Um abraço Até mais Cia Filho Esse aqui é putaria, né Você é um merda Você já morreu mil vezes Pessoal mesmo, cara, velho Você não perdiu ainda Por que você não joga aqui, então Pistolou Morreu Foda-se E aí